Música Muito boa tarde e bem-vindos mais uma vez a mais um programa As Nossas Coletividades. Hoje na presença de elementos na direção da Turma da Bola, têm comigo portanto dois Santiago, têm comigo António Santiago e Santiago Martins, por isso não os confundam lá em casa, apesar de pertencerem na mesma à direção da Turma da Bola. Que portanto regressa ao final, aliás desde 2019, com a sua grande noite de fados. E não só, porque dentro deste evento, que se realiza já este sábado, há também outro tipo de atividades que as pessoas com certeza já têm muitas saudades e querem de facto relembrar e também, quiçá, participar. Antes de mais, Santiago, muito boa tarde. Obrigada por estarem com nós neste programa. Obrigada pela sua presença. Bem, nós temos aqui realmente muitas coisas para falar, porque apesar da Turma da Bola nunca ter parado na sua atividade, vão regressar aqui com um grande evento que ansiavam com certeza fazer passado este interregno por causa da pandemia da Covid-19. E claro, falamos aqui da grande noite de fado, mas também do encerramento da matança tradicional do porco, que já fazem também aqui alguns aninhos. Santiago Martins, ou António Santiago, conforme preferem também a ter a palavra, qual é o significado também para vocês de finalmente retomarem esta grande atividade da Turma da Bola? Bem, nós temos tido a preocupação de, dentro das atividades a que normalmente se propõe a Turma da Bola, de fazer, recriar as tradições que foram sendo objeto de juntamento, de convívio, de partilha... Claro. As tradições são, aliás, muito importantes. ...de partilha que tínhamos em tempos idos, porque outras soluções não havia, comparadas com aquelas que há neste momento. Claro. Neste momento nós temos uma panóplia de atividades que podem ser feitas em cada momento. Naquele tempo, de facto, esta matança tradicional do porco, sei lá, os carnavais, os intrudos, como eram chamados, tinham algum significado e eram vividos com alguma intensidade. E nós, o que se pretendia agora é nós revivermos um pouco desse passado, de forma que termos trazido, até nós, a iniciativa de apresentar aquilo que foi, em tempos, a matança tradicional do porco. Tudo é feito naqueles moldes, com uma exceção. Qual é? Nós não podemos matar o animal, pronto, como se fazia antigamente. Claro, ou seja, recriam tradições, mas, claro, adaptadas também à realidade. Isso é uma tradição, sendo certo que quem nos ouve terá de ter o conhecimento, porque é importante que o tenha, que só não a temos ao vivo, como se fazia em outros tempos, porque estamos impedidos de o fazer. Claro. De forma que alguém, uma entidade competente para o efeito, se preocupa com a matança do porco, tudo o resto já é connosco. Exatamente. Desde a desmancha, sei lá, e todas as outras atividades inerentes, a cozedura do sangue, não é? Sim. O desfibramento do fígado, todos esse tipo de coisas que somos nós que fazemos. São vocês que fazem, exatamente. E atenção, o primeiro e o segundo ano que nós fizemos a matança do porco, ainda se podia. Nós comprávamos o porco. Certo. Nós é que fazíamos, pelos dois primeiros anos nós fizemos, a gente é que matamos, desmanchamos, tudo, fizemos tudo. Agora a lei ida mudou, não se pode. Claro, e tem que se adaptar naturalmente. Claro. E, António Santiago, já agora, o que é que as pessoas podem encontrar, portanto, neste evento ao longo deste sábado? Para quem nunca foi, nenhum dos eventos a tomar da bola, o que é que podem encontrar? O que é que podem esperar já, a priori? Pronto, principalmente o convívio, que é o importante, é o convívio das pessoas. Porque aquilo vamos ter pessoas que já não vêm lá, se calhar há um ano, dois anos. Se calhar desde 2019, talvez. Sim, sim. Há vossa sede no lugar posteiro de entre a banca, para quem também não sabe. Sim, sim, e assim, há muitas pessoas que já não vêm lá há muito tempo. E o convívio é o importante, o mais importante lá é o convívio das pessoas. Aquilo lá é uma família. Nós somos uma família. E têm saudades desse contacto que antes existia todos os dias. Ou continuam, não é mesmo, a falar por outras vias, sejam eletrónicas, com as pessoas que antes faziam companhia todos os dias. Ainda há uma grande parte deles que nos visitam, semanalmente. Sim. Portanto, porque nós estamos abertos ao fim de semana, principalmente. Que nos visitam semanalmente. Pronto, fazemos um lanche partilhado, conjunto, sempre. Depois fazemos, sei lá, outro tipo de atividades. Nós fazemos os carnavais, as margens populares, sei lá, tanta coisa. Muitos eventos populares. Este ano, este ano, vamos arrancar com uma atividade carnavalesca que fizemos aqui há uns anos atrás, que foi um enorme sucesso aqui no desfile da FAMBOA. E se, porventura, a pandemia e as suas consequências nos permitirem, iremos reativá-la este ano. É uma coisa... é uma... é uma... um desfile de enorme sucesso que nós gostaríamos de voltar a fazer. Claro, dependendo das circunstâncias, a Turma da Bola pretende fazer ainda grandes coisas, eventos culturais... Continua sempre aberta a fazer esse tipo de coisas. Pronto, sempre a pandemia nos deixar, não é? Claro. Mas nós vamos sempre aprender a viver com ela. Sim, sim, exatamente. Pronto, e depois uma coisa que nós fazíamos também era... fazíamos sempre os torneios de futebol... futebol 5. Claro, claro. Que agora também, pronto... e noutras circunstâncias estamos parados. Mas corremos o risco de ir de ativar porque uma das... uma das atividades planeadas pela União de Freguesias é a reposição do piso sintético do polidesportivo que nós, Turma da Bola, construímos as infraestruturas, nós é que construímos as infraestruturas e oferecemos-las à Junta Freguesia e, portanto, os maliários, toda aquela zona envolvente do polidesportivo que foi construída pela Turma da Bola, com o apoio dos adultos, com o apoio da... Sim, da ACTE também e da... Claro, e do pessoal. Sim, e depois, pronto, entregamos e oferecemos à Junta Freguesia e, portanto, a ideia seria reativar todo esse tipo de atividades que se foram perdendo e que a pandemia nos impediu de realizar com regularidade. E lá está aí que agora gradualmente, como disseram e eu bem, querem retomar. Como é o caso, por exemplo, desta noite de sábado e já vamos falar dos outros eventos que possam ter planeados para o futuro, para 2022, por exemplo, mas vamos falar então da grande noite, de fato, para as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos para perceberem o que é que podem encontrar. Para já, primeira pergunta, as pessoas ainda se podem inscrever neste convívio, ainda estão a tempo ou já está tudo esgotado, digamos assim? Já esteve tudo esgotado. Certo. Teve tudo completamente esgotado. Já tínhamos 10 para além da autuação. Ok. O que é que acontece? Com esta questão da pandemia que tem vindo a manifestar-se, pronto, com alguma preocupação, dado, atendendo aos números que têm vindo a ser publicitados, há uma meia dúzia de pessoas, uma dúzia talvez, que se retraiam um bocado e pretendem ficar em casa. De todo modo, é garantido que nós iremos para os primeiros lugares, porque a procurem muito. E também temos a preocupação do seguinte, não colocarmos uma lotação muito grande para nos permitir ter um espaço entre mesas que permitam... Para que comperem também as regras todas recomendadas pela Direcção-Geral de Saúde. Para outras regras que nos são sugeridas pela Direcção-Geral de Saúde e pela Direcção de Saúde. Claro, naturalmente. Porque se não, caso contrário, não precisam realizar este evento. Exatamente, são tidas em consideração para que, pronto, não queremos ser nem pai nem mãe de nenhum problema, de nenhum surto, nada disso, pretendemos, e de forma que temos a preocupação de ter as mesas de tal forma espaçadas, estamos a fazer o seguinte, as mesas são por famílias. Muito bem. Sabe, as famílias têm, olha, eu tenho uma família, a minha família tem nove pessoas, a minha tem oito, a minha tem dez, de forma que cada uma das famílias tem mesa própria e ninguém se mete. Exatamente, a voltar ao seu cantinho, a voltar em segurança. Exatamente, pronto, em segurança. E depois, pronto, temos um naipe de fadistas extraordinário. Sim, temos, sim senhor, aliás, para quem não sabe lá em casa e posso realmente anunciar, para quem ainda não vê o bolso de cartaz, temos, portanto, fadistas Costa Leite, António Batista, Pedro Valente, Matos da Silva, Raquel Sousa e, claro, na viola América Heróis, guitarra Tunecas Pereira. E outros ainda que são surpresa, que irão a... Ah, estão ainda aqui... Não parece muito bem, ainda há fadistas surpresa. Ah, muito bem, não quiseram rebolar logo tudo. Não, não, são assim, são aqueles tipos de fadistas que vão à noite de fados e se, portanto, nós costumamos sempre abrir um espaço para aqueles que não fazem parte do cartaz, mas que fazem parte do grupo, que nos acompanham por quase impermanência. portanto, temos muitas vozes bonitíssimas, como o senhor Tiago Martins. Exato, exato, que apresenta também, exatamente. Também, de vez em quando também. Ou seja, as pessoas que de facto se inscreveram, além de contarem com este cartaz, bastante diversificado, também vou contar contas de surpresas, que nem elas próprias sabem, só este sábado à noite é que vão descobrir quem é que vai estar estando lá. Irão estar, claro. Sabe que nós temos aqui, no Conselho de Ouro Verdes e Meios, uma fadista de enorme peso a nível do panorama fadístico nacional, chama-se Ana Margarida, é filha de uma senhora que se chama Cândida Pinto, professora, que também canta, e tem uma outra irmã que se chama Catarina Pinto, que também canta, mas essa fadista de que lhes falo chama-se Ana Margarida. E ela vai estar presente? É capaz. Talvez esteja uma das surpresas, das muitas que estão a preparar. Ou a Ana Margarida ou a Catarina Pinto, se calhar uma das duas, vamos lá ter. Muito bem. E já agora, uma vez que não faziam este evento, desde 2019, desde que surgiu a pandemia, para vocês foi complicado, de alguma forma, em termos logísticos, realizar este evento uma vez que tiveram que adaptá-lo às circunstâncias atuais? Ou seja, foi diferente da última vez que organizaram, seja na Matação do Porto, claro, seja no Noite Fatos. O que é que acharam que mudou aqui, essencialmente, na organização? O que muda na essência é a preocupação de adaptar o evento às restrições de pessoas que nos são impostas. Ou seja, a redução de pessoas que gostariam, claro, de ter mais pessoas. Nós estamos, de tal forma, já traquinados na realização destes eventos, que as coisas já fluem naturalmente. Agora, é evidente que temos preocupação. Qual é a preocupação na realização de um evento destes? Primeiro, trazer o pessoal à casa. Trazer uma adaptação, pronto, que justifique a existência deste evento. E depois, depois disso, pensar que as pessoas que temos de trazer a casa, temos de ter, nós, a preocupação mínima de lhes garantir que a sua permanência lá não seja fator de risco. Claro. Claro. E, portanto, essa é a nossa principal preocupação. De resto, nós estamos, de tal forma, traquinados… Já conseguem adaptar-se facilmente. Aquele andamento já é nosso. É nosso. Qual é a anotação máxima, portanto, de pessoas que podem estar presentes? Não vou pôr mais de cem. Não pode ser mais, não. Já deitamos mais. Já tivemos lá cento e muitas… Mas, neste momento, até cem pessoas vão estar presentes. É o máximo. São duas salas da aula. Sim, porque tenho um espaço ainda grande. Cinco meses em cada sala, não põe mais. Sim. E lá está. E se tiverem sempre pessoas, já fazem a festa de segurança. Pois tenho, pronto, os fadistas, o pessoal que integram o grupo lá do staff dos fados, está à parte. Por isso é que digo, tenho cento e quê pessoas lá dentro. Muito bem. Então será, portanto, uma grande noite. Estão ansiosos? Ah, de certeza. Será. Já deixam saudados, não é, António Santiago, estes tempos? Já deixam saudados. Apesar de não reuniriam as pessoas todas que gostariam, não é, que estivessem presentes, é uma forma de voltar. Sim. Com o vídeo, cantarias… É a verdade, é sim. E é a parte mais importante. A gente, ao meio-dia já vamos ter lá… Sim. Pessoal ou almoço. Sim, sim. Para o almoço já temos lá pessoal para almoçar. Mas e se para o almoço a gente, as cozinheiras ficam em casa a descansar para a nele? Claro, claro. E depois já dá-se um restaurante, é a matança do porco, no exterior, da vossa sede. Hoje. 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 Portanto, sexta-feira é a matança do porco. E as mães, principalmente as mães. As mães, as mães. As mães, as mães. As mães, as mães, as mães. A matança, como nós sabemos… Claro, claro. Nos moldes falamos há bocado que não pode ser. É, as mães. É evidente que um porco só não dá para cada gente todo. São muitas bocas para alimentar. São muitas bocas para alimentar, de forma que há necessidade de recorrer a outros mães. Exato. Para nós precisamos agradecer toda a gente. Claro. Mas, como a Turma da Bola, de facto, é feita aqui de uma grande história, também será importante falarmos de uma grande data que vai acontecer para o ano, para 2022, no mês de Maio, se não estou em erro, porque a Turma da Bola vai completar os seus 50 anos. É muito tempo. Por exemplo, no caso do António Santiago. Esperava alguma vez que a Turma da Bola, de facto, completasse aqui estes 50 anos de glórias e de histórias e de aventuras? Pronto. Eu já ando nisto há 35. Sim. Há 35 anos. Há algumas décadas também, sim. Pronto. Eles, claro que eles já tinham as coisas dele, que era… na altura era a Juventra… E depois é que começou… fomos andando, andando para trás… Claro. Eluíram como é natural de acontecer-nos… Turma da Bola. Pronto. Começamos a entrar nos torneios, começamos a fazer os torneios e depois foi aí que veio a Turma da Bola. Exatamente. Porque os anos para trás do António era a Juventra, não era? Era a Juventra, mas era o seguinte. A origem do nome de Turma da Bola… Turma da Bola porquê? Exato. Para quem não sabe na história. Porque tudo começou com uma equipa de futebol que participava em diversos torneios, quer no concelho, quer fora dele. Exatamente. Portanto, aliás, o nosso lançamento como associação foi numa visita nossa de cortesia a Milheiros de Puegares em maio de 1972. Que temos lá de comunidade em fotografia… Lá, lá no arquivo. Lá no arquivo. Não, lá na nossa sede exposta, tudo exposto. Sim, quando eu digo arquivo… Quem for lá à nossa sede vê a cronologia… Da associação ao longo dos outros, desde a sua fundação. Exatamente, desde a sua fundação. E, portanto, tudo registado fotograficamente. E, portanto, nasceu aí e… mas toda a gente lá na freguesia… Então, mas quem são aqueles gais que fazem estas coisas? Ah, aquilo é uma turma da bola, aquela turma da bola ou não a turma da bola… O nome foi… O nome foi… Ficaram tudo… Ou seja, a turma da bola quem era? Eram os gais que jogavam futebol… Que andavam para a língua. Jogavam futebol. Jogavam futebol. É a turma da bola. E depois nós, é claro, adotámos carinhosamente esse apelido… A turma da bola. Que foi um apelido carinhoso… E depois que se transportou para os nossos estatutos, para todas essas coisas… E a turma da bola chama-se turma da bola associação cultural e desportiva. Exatamente, onde ficou e vão chegar aos seus 50 anos. Mas tem 50 anos difíceis, muito difíceis, 50 anos de tudo, de muito sucesso… Claro, obstáculos também, como é natural… Sim, de dificuldades económicas terríveis, houve momentos em que pronto… Temeram que… Sim, claro, mas sobrevivimos sempre, às vezes, com algum dispêndio dos nossos bolsos… Sim, já está, por causa disso, os elementos que queriam que a turma da bola continuasse, continuaram a dar de si… Exato, e foi uma luta permanente para que isso acontecesse… Aconteceu, pronto, e cá estamos hoje, 50 anos depois… Exatamente, pronto… Cheios de orgulho, cheios de orgulho daquilo que fizemos… E mesmo grande… E daquilo que podemos proporcionar a quem está connosco… E mesmo grande… Os nossos sócios, aos nossos amigos… E à freguesia… E à freguesia… E à freguesia, claro… E à freguesia… Sabe uma coisa, isto… Para que… Importa que fique aqui também, registar… A turma da bola contribuiu em grande, enorme medida para a construção da Igreja de Trabanca… Nós fizemos os almoços… Tem um papel social… Os almoços para milhares de pessoas… A reverter… A milhares… A reverter integralmente para as obras da Igreja… Nós fizemos a zona envolvente logística da Capela da Nossa Senhora das Flores… E do Espírito Santo… E lá está… Não teriam que fazer… E fizemos… E fizemos… Exatamente… E portanto, expensas nossas… Nós temos uma maquete… Que era… Onde está hoje o polio desportivo… Nós pagámos uma maquete e uma… E uma… Em estudo de engenharia… Daquilo que seria o polio… O pavilhão multiusos… Hipoteticamente de Oliveira das Meias… Era… Era uma hipótese nessa altura… Sim… Só essa maquete custou uns 3500 contos… Milhares a contos… Milhares a contos… Milhares a contos na altura… Já foi uns anos… A forma que nós… Bralem disse tudo… Temos sido… Responsabilidade social… Que era muito importante… Muito grande… E depois, aquelas que… São suavemente conhecidas… Todo… Tudo o tipo de… De… Sendo de travanca… Alguém que tenha… Qualquer família que tenha um problema… Que tenha de difícil solução na zona… Sendo de travanca… Fizemos horas… Uma foi esta… A ISA… Uma foi da ISA… Esta ISA… Muito publicitada… Sim… E por vocês também… Que nos ajudam nessa matéria… Naturalmente… Porque o Correio das Meias tem estado connosco… Na… Nessas… Na missão… Digamos assim… De formar… Exatamente… Pronto… Que… E também… Parece que não… Mas é uma ajuda… Que nos… Que é importante… Que é relevante… E que é importante ter em consideração… E… E nós temos tido… De facto… Se é isso que se pretende… De associações… Da sua… Vertente social… Nós temos tido… A preocupação… De manter ativa… Essa vertente… E de executá-la na prática… Não é só… Pronto… É executá-la na prática… E essa vertente… Nós demos a essa menina… Nós demos a essa menina… 21 mil e 700 euros… Numa brincadeira que fizemos… E lá está… Tomaram iniciativa de… Claro… Que ainda hoje… Que ainda hoje… Continuam a precisar de nós… É isso… E continuam a ajudar… Continuam a ajudar… Continuam a ajudar… No que conseguimos… Sim… Claro… Ou seja… A Turma da Bola… Não é de facto apenas… Uma associação… Cultural… É de facto… Uma associação… Social… E que se envolve activamente… Na comunidade… Que sejam perpetuados no tempo… Exatamente… Não é… Porque apesar de fazerem cinquenta anos… Para o próximo ano… Sim… Outras pessoas podem juntar-se a vocês… Ou até sucederem… Podem… E continuam… Uma boa vantagem… Nós não cobramos um tostão de cópitas a nenhum dos sócios… Com tostão… Ou seja… Para quem não sabe… Ou seja… Nós garantimos a nossa própria subsistência… Está a perceber? Não temos necessidade de cobrar… Sim… Os sócios… São sócios… E são simultaneamente amigos… Claro… Pronto… Já são alguns… Pronto… São os catorze… Digamos que são os que compõem os directivos… Depois… A parte disso temos bastante órgãos sociais… Claro… Mas pronto… Com menos envolvência… Mas presentes também… Mas que são presentes… E fazem parte da turma da vó… E depois… Eu acho que toda a gente já faz posto da turma… E depois temos as esposas que… Estão presentes… Quando é preciso… Claro… Sempre a ajudar também… Sim… Isto é um trabalho de equipa… Se não há trabalho de equipa… Não conseguem fazê-lo… Exatamente… Lá estarão amanhã… Não… Lá estarão amanhã… Exatamente… 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 Nós… Nós sabemos cozinhar… Nós somos cozinheiros… Claro… Mas quando é para mais pessoas… Sim… Temos que ter… De aplicação de mais pessoas… Sim… Temos que ter lá… Nossas mulheres todas… E já agora… Estamos a falar aqui… Trabalho de equipa… E da grande família que são… Para vocês… Como é que foi viver… O período mais difícil… Digamos assim… Da pandemia… Ainda vivemos em pandemia… Claro… Mas no início… Foi difícil para vocês… Adaptarem-se… Foi muito difícil… Agora… A maior dificuldade que tivemos… Foi ter de fechar a casa… Isso custou muito… Imagino… Muito… Muito… Porque… Deixou de haver o convívio… 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 Claro… A ter aquele… Foi muito complicado… Estou a dar… Todo o tipo de atividades… Que nós tínhamos ao longo do ano… Não é? Todo o tipo de convívio… Sim… O nosso convívio de sábado à tarde… Aquilo é impagável… Eu não vou ao lado nenhum… A sábado à tarde… Já não marco para mais lado nenhum… Porque tenho de ir para lá… Claro… Mas na altura não podiam fazer… Imagino que isso tenha gostado… Então fizemos turnos… Fizemos turnos de dois… Está a perceber? Sim… São sete… De sete em sete semanas… Mudamos… Estamos de serviço… E pronto… Claro… Assim ninguém fica cansado… Lá está o trabalho de equipa… O simples facto de… Nós nos encontramos lá… Todos sábados… E domingos… Claro… É… Agora… Retirar-nos desse convívio… Foi a pior coisa que a pandemia nos fez… Sim… Imagino que sim… E quando… Lá está… E quando as coisas começaram lentamente a abrir… Para vocês foi aquela luz… Ao final de tudo… Porque pensaram… Vamos voltar… Até porque depois… Há uma outra coisa que nós temos de ter em consideração… Nós não poderámos um testão a ninguém… Nós não temos um testão de subsídio da Câmara Municipal… Não temos um testão de subsídio da Junta de Freguesia… Nada… Isso também… Isso também é uma limpeza… Nós gastámonos a nós próprios… E o que é que acontece… Durante esses… Um ano e meio… Ou mais que isso… A luz para pagar… Vinha todos os meses… Sim… A segurança… A segurança… Pagava-se todos os meses… Todos os meses… A limpeza tinha de ser feita… Não é? Mesmo não tendo… Tudo pela coletividade… Tudo… 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 O receio… O receio… O receio… O receio… O receio… Tivemos… Chegou-nos a passar… Chegou-nos a passar… Mas felizmente conseguiram… Conseguimos, conseguimos, estamos outra vez ativos e muito dinâmicos e com enorme vontade de… Estão muito ativos, porque estão muito ativos, de facto, e a prova disso é este evento, e se sabe… As pessoas estão a começar a vir outra vez com receio… Mas já estão a vir… Não é aquela afluência que nós tínhamos há dois anos atrás… Claro. Que ainda demora… Ainda demora… Mas estão a começar… Também a oferta é muita, digamos, a oferta também é muita. Há lá outros tipos de associações, também com muita atividade, e nós não temos absolutamente nada contra. Antes, pelo contrário, estamos muito satisfeitos que toda a gente esteja em plena atividade, que é isso que se pretende. Ter parcerias contra associações também é muito importante. Também fazemos. E eu falo em parcerias, projetos a curto, médio e longo prazo, há algum que a turma da Bola queira já desde em primeira mão revelar a quem nos põe lá em casa? Não, podemos revelar. Há um que nós temos de fazer o mais rápido possível. Muito bem. Qual é, Santiago? Que é… E dos quais já dei nota, que era o Sr. Presidente da Câmara, que era a Sra. Presidente da Junta de Freguesias, da União de Freguesias. Que é a substituição das janelas. Estão completamente protegendo madeira das escolas, antigamente. Nós já há duas vezes que as reparámos, que as lixámos e pintámos e tal, mas que elas também têm vida limitada. A idade não perdoa? Não, não é vida interna. E forma que há de facto uma necessidade de substituir as janelas e pronto, aquilo envolve já há um investimento, porque são seis janelas enormes, são aquelas janelas de escola, são seis janelas enormes… E gostariam de ter apoio para conseguirem fazer… Sim. Parece que estará mais ou menos acertado, que se a Junta… se a União de Freguesias suportar metade da Câmara, poderá eventualmente suportar outra metade… Aí já estaria… Porque a casa é da Câmara… Estabelecemos foi com ele um contrato de comodato que se prolonga no tempo, não é? Mas a casa é da Câmara… Mas estão a contar com esse apoio… Estamos a contar com esse apoio… Para quem nunca pediu nada… Pensa que não é pedido mais… Era uma necessidade… Era… Era a maior necessidade que temos neste momento… O resto nós fazemos tudo… O resto fazemos tudo… Trulharias, pichetarias… Nada… Só precisa de facto de apoio, porque lá estão as verbas… Mas nós vamos fazendo… todas as obras que fazemos, fazemos as obras com dinheiro nosso… Porque nós… Conquistarão… Claro… Já envolva outros custos… É diferente… Claro… E para além das instalações que são de facto muito importantes… Já pensaram assim em eventos que gostariam de realizar para o próximo ano… Ou ainda é muito cedo… Porque pronto… Estamos… Estamos… Primeiro evento… Carnaval… Febreiro… O Carnaval… Pronto… Estamos lá… Estamos lá… Começar a preparar isso tudo… Se porventura… Aí para maio… Já tivermos pronto o piso do polidesportivo… Já poderemos ir para assinar a hipótese de pôr mais uma vez… Em movimento… Os torneios de futebol de cinco… Que nós… Muito bem… Para o aniversário… Vamos falar um bocadinho… Que gostaríamos de realizar com essa atividade… Exatamente… E em maio… Não se podem esquecer claro… Do aniversário… Pois é… No intermédio faz-se o aniversário… Mas pronto… Era uma das coisas que gostaríamos de… De… Voltar a… Claro… É um dos objetivos da relatividade assim a longo prazo… Porque o piso que lá está… Está… Totalmente degradado… E deixa de… Começa a ser preocupante porque… Provoca lesões… Claro… Muitas lesões… Porque já é só praticamente a borracha… Claro… De forma que… Nós sabemos que a senhora… Presidente já nos deu nota disso… Vão fazer… Obras de requalificação… No polio desportivo… Certo… E uma dessas… E uma dessas… Dessas vertentes é… É a… A colocação de novo piso… Muito bem… O que nos permitirá fazer já essa… Esses… Claro… Até porque para fazer essas atividades… É preciso condições… É… E é isso que querem exatamente oferecer às pessoas… Tínhamos sempre… Mais de vinte equipas de turbanho… Sempre… Nós tínhamos lá… Todas as horas… De… Pronto… Das freguesias… Todas de consente… Sim… E pronto… Era umas tardes que a gente… Na sábado… Era sábado à tarde… E domingo de manhã… Que estava aqui… Sempre que lembram agora com saudade… Dessas tardes… Sim… Lá está… As saudades de facto… Também motivam a que tentem… Não era… E era também… Sabe… Era também uma… Uma fonte de receita… Simificativa… Claro… Claro está… Simificativa… A associação também não vive apenas no ar… Dá muito trabalho… Dá muito trabalho… Mas pronto… Mas faz parte… O trabalho faz parte… Lá está… Como disse há bocadinho… E bem… Continuem a sentir orgulho… Do percurso… Que a Turma da Bola… Seja já há um momento… Claro… Só não sente quem não… Quem não viveu aqui… Quem não viveu… Exatamente… Exatamente… E falando também de coisas alegres… E estamos lá de coisas alegres de facto… Eu ia pedir a cada um dos santiacres… Para deixar uma mensagem lá para casa… Sobre portanto este evento… Este evento da grande noite de fatos… Que vai acontecer já este sábado… A Câmara é bossa… Para deixarem um convite… Ou até uma explicação… Para aqueles que não puderem ir… Porque… De facto… O que eu queria deixar aqui vincado o seguinte… Há pessoas que nos ligam… Com algum receio… De que… Pronto… Estes últimos acontecimentos… Em termos pandémicos… Possa ser alguma obstrução… A garantia que lhes queremos deixar aqui hoje… Venham… Estejam connosco amanhã… Não temos muitos lugares… Temos muito poucos… Mas ainda cabem aí… Mais meia dúzia… Não é… Venham… Porque… Nós estamos a ter a preocupação… De garantir… Que… Quer o espaço… Entre mesas… Quer… As condições em que são… Colocados… Que são postas à disposição… Possamos minimizar… Qualquer risco… Venham… Venham estar connosco… E depois… Quando estamos cá… A perceber-se-ão… Que… Houve essa preocupação… De garantir a segurança… De todos nós… É um dia extraordinário… Temos um naipe de… Fadistas… E de músicos… Excelente… De forma que… Para quem quer que seja… Perde uma enorme oportunidade… Se não estiver connosco… A pequena turma da volta… António Santiago… Eu presumo que no fundo… Subscreva… O que o Santiago Marquinhos… Referiu agora… O convite… Não é… Porque é isto… Não tenham problemas… Nós estamos lá… Para tratar deles… Exatamente… A gente trata deles… Não há problema nenhum… É só isso… Eu me entrego… Assim em primeira mão… E tenho a certeza… Que as pessoas… Após ouvirem também… Que os Santiago's… Quiseram dizer… De facto… Vão estar seguras… Para participar… Nesta grande noite de fatos… Muito obrigada a ambos… António Santiago… Nós é que agradecemos… Obrigadíssima… Nós é que agradecemos… Uma vez mais… Ao Corrê dos Meios… Obrigada a nós… Para… Por mais esta oportunidade… De nos… Permitir… Não é… Publicitar… Estes tipos de conhecimentos… Que nós… Temos uma missão em comum… Eu penso que sim… Eu penso que sim… Muito obrigada… Nada… Obrigada também a si… Que nos está a acompanhar desse lado… Já sabe… Este sábado… A grande noite de fatos… Promovida pela Turma da Bola… E que vai contar… Como já também referi anteriormente… Com grandes nomes… Para além de surpresas… Ainda não quiseram aqui revelar… Porque lá está… Só indo e vendo… É que vão perceber… Mas entre os fatistas… Já revelados pela Turma da Bola… Em cartaz… Temos Costa Leite… António Batista… Pedro Valente… Matos da Silva… Raquel Souza… Na viola Américo Queiroz… E na guitarra… Tonecas Pereira… Uma noite… Portanto… Resteada de surpresas… Como a Turma da Bola… Já aqui prometeu… E já sabe… Há condições de segurança… E por isso… Pode comparecer também… À vontade… Muito obrigada… E desejo-lhe a continuação… De um bom fim de semana… Tchau… 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 Tchau…